Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete, que vai partilhar a Palavra do Senhor para nós. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, que ela nos alcance junto a seu Filho Jesus a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta Palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria podermos estar aqui novamente com o programa Palavra de Deus Meditada. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia hoje em Ato dos Apóstolos, capítulo 4, do versículo 1 ao 12, que vai falar assim para nós. Enquanto eles falavam ao povo, vieram os sacerdotes, o chefe do templo e os saduceus, contrariados porque ensinavam ao povo e anunciavam na pessoa de Jesus a ressurreição dos mortos. Prenderam-nos e os colocaram no cárcere até o outro dia, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que tinham ouvido a pregação, creram, e o número dos fiéis elevou-se a mais ou menos cinco mil. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os chefes do povo, os anciãos dos escribas, com Anás, como sumo-sacerdote, Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem pontifical. Colocando-os no meio, perguntaram, com que poder ou em que nome fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu-lhes, Chefes do povo e anciãos, ouve-me, se hoje somos interrogados a respeito do benefício feito a um enfermo, e em que nome foi ele curado, ficais sabendo todos vós, e todo o povo de Israel, foi em nome de Jesus Cristo Nazareno, que vós crucificastes, mas que Deus os citou dos mortos. Por ele é que esse homem se acha são, em pé, diante de vós. Esse Jesus, pedra que foi desprezada por vós, edificadores, tornou-se a pedra angular, e nenhum outro a salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Eu quero começar hoje, meus irmãos, essa palavra. Aqui, hoje, nessa palavra, nós estamos vendo um momento onde os discípulos estão sendo perseguidos por causa da cura de um paralítico, de um coxo. E eles foram presos por causa disso, porque os judeus, eles ainda continuaram perseguindo os cristãos após a morte de Jesus. E eles queriam saber que autoridade, por que eles estavam fazendo aquilo, né? E eles queriam que parassem de evangelizar, eles queriam que parassem de fazer milagres, na verdade, eles queriam que parassem de falar em Jesus Cristo. E olha a resposta dos discípulos a eles, em nenhum outro a salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Meus irmãos, a partir do momento que os discípulos entenderam que Jesus Cristo veio para nos salvar, que Jesus Cristo veio, morreu e ressuscitou e está vivo no meio de nós. E eles foram batizados no Espírito Santo, deram continuidade ao projeto de salvação de Deus Pai, que era levar com que todos nós, filhos amados dele, pudéssemos encontrar Jesus como salvador, para que eu e você pudéssemos ter a chance novamente de salvação, de ir para o céu, de ter o encontro pessoal com Deus. A partir do momento que esses homens entenderam isso, deixaram-se conduzir por Jesus, deixaram-se conduzir pelo Espírito Santo e entender os planos de Deus, meus irmãos, ninguém tem medo de continuar a missão. E eles não tiveram, eles entenderam o chamado, eles entenderam o porquê que eles tinham que estar ali, eles entenderam o porquê que eles não poderiam parar, que eles não poderiam voltar à vida velha. Por quê? Porque Jesus era o único homem que Deus mandou para salvá-lo. Jesus é o nome que salva, Jesus é o nome que dá vida eterna, Jesus é o nome que dá vida nova a todos nós. Meus irmãos, no dia de hoje, o Senhor quer mostrar isso para mim e para você. Aqui nós vemos uma narração, um momento, onde esses discípulos foram presos, foram perseguidos, porque estavam fazendo o bem. Imagina só um coxo, um paralítico, que há muitos e muitos anos estava ali pedindo esmolas, de repente se encontra com aqueles homens e pede ajuda, e eles recebem a salvação da vida dele naquele dia, porque ele conseguiu andar, e então os discípulos fizeram o bem em nome de Jesus Nazareno. E de repente, por causa dessa cura, ali eles começam a ser perseguidos. Meus irmãos, muitas vezes eu e você hoje também somos perseguidos. Não da maneira que estamos sendo aqui como prisão, mas somos perseguidos porque não somos amados, não somos entendidos, não somos talvez assim, pessoas que muitos nos aceitam porque nós defendemos Jesus Cristo, defendemos a palavra do Senhor, defendemos aquilo que a igreja nos pede, defendemos a vida, defendemos Jesus como nosso Salvador. E o mundo não quer que nós tenhamos essa palavra na nossa boca, muitas vezes, aonde nós precisamos evangelizar, trazer virtudes, mostrar às pessoas que tem que ser tudo mudado na nossa vida e na vida delas, e muitas vezes nós não somos compreendidos. Hoje, talvez, meus irmãos, eu e você estejamos passando por isso, por um momento de perseguição, por causa do Evangelho. De uma maneira mais simples, mas talvez para mim, para você, está sendo difícil. Hoje o Senhor quer falar para nós, olha, o único nome que pode te salvar é o nome de Jesus. Então você não desanima, continua a sua caminhada, faça, faça o seu melhor, dê o seu melhor, pegue a sua vida e coloca no coração de Deus, entrega para o Senhor, fala, Senhor, assim como eu te conheci, assim como eu entendi que o Senhor é o meu Senhor, eu quero também fazer como os discípulos, sair em missão. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor me escolheu. Agradeça ao Senhor e fala, Senhor, obrigada, porque o Senhor te escolheu também. Porque assim, meus irmãos, o nome de Jesus vai ser proclamado. E assim como esse homem foi salvo, quantas almas serão salvas para o Senhor. E hoje, no século hoje, hoje, no tempo de hoje, eu e você somos responsáveis para levar o nome de Jesus a tantas pessoas. Se você ainda não faz parte da família católica, venha fazer parte conosco, venha nos ajudar a levar o nome de Jesus a tantas pessoas que precisam. Que o Espírito Santo te incomode hoje, que você seja resgatado, que toque o seu coração, que suscite dentro do seu coração o desejo de evangelizar, assim como esses homens fizeram. E por causa disso, eu e você hoje, conhecemos o nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar nessa semana, nesses dias, e que Deus te conduza todos os dias de sua vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja o Senhor Jesus Cristo,